Então pessoal, o ministro do STF, Gilmar Mendes, desconsidera ações do governo federal e diz que a Suprema Corte foi a grande responsável pela solução da pandemia. Se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar para se inscrever, ativar o sino das notificações, curtir e vamos compartilhar essa notícia. Então, ao participar do programa esta manhã na TV Cultura, o ministro do Superior Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse que não vê conflitos entre os poderes. De acordo com o magistrado, abre aspas, o tribunal tem cumprido bem o seu papel, inclusive naqueles casos em que se reclama da omissão dos demais poderes e que a corte foi importante para solucionar essa grave crise de saúde se referindo a Covid-19. O ministro ainda exemplificou o papel do STF falando de decisões que fixaram prazos para a compra de vacinas e também das que permitiram aos estados e municípios determinar quais medidas de combate à pandemia adotariam, abre aspas, quando o governo federal se empenhava em não permitir o isolamento social e a adoção de medidas restritivas para combater a doença. Então, não me parece que seja o caso de se falar em conflito de poderes, declarou acrescentando que sempre haverá reclamações, mas que se colocam mais no plano político. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.